Aqui são os sapatos, todos aqui são sapatos, aqui são sapatos baixos, rasteirinhas e tênis e em cima botas. Daí aqui são as bolsas. Que você divide meio por cor também algumas, né? E cor e tamanho. Ah, que negócio de caro, né? De muito caro. Acessórios, brincos. Ai, que organizadas. Olha, uma gaveta surpresa. Sim. Que isso? Gente. Colares. Aqui são os vestidos longos, que eu adoro essa parte. E você usa bastante, né? Eu uso, eu amo. Tem algum momento fashion seu que você, tipo, tem muito orgulho? Eu arrasei, foi muito bom. Geralmente roupa de semana de moda, que são tipo oito looks por dia, mas é super essencial pra uma semana de moda. Amo, gente. Super. São oito looks por dia. Aqui é a parte só de couro, em cima e embaixo. Jaquetas, vestidos. E daí como aqui é mais invernal, ali são os lenços. Exato. Então, Lu, quer botar um lenço, já abre, já tá com o lenço, já faz a tieta. Daí aqui temos jaquetas maravilhosas. Maravilhosas mesmo. E camisas. E aqui é pra quê? Pra gente descansar depois desse tour? É, aqui a gente vai bater um papo. Tchau. Tchau. Tchau.